E a gente está no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama, mas este mal não afeta apenas os humanos. Você sabia que a prevenção e os cuidados devem ser aplicados também em cadelas e gatas? Pois é, vamos ver agora na reportagem de Jane Borges. Vendo a Clotilde chegar ao consultório veterinário com suéter rosa e colar de pérolas, nem dá para imaginar que essa cadela de 9 anos faz tratamento contra o câncer de mama. A Clotilde é filhote de casa mesmo, dos cachorros que eu já tinha. Eu apalpando as mamas dela descobrimos três carocinhos. Foi quando eu entrei em contato com a doutora Vilma, que é o que cuidava do meu outro cachorro. E aí ela olhou e falou, vamos fazer a cirurgia, tirar toda essa carreira aí das mamas e já faz a castração. A confirmação do diagnóstico não tirou a vitalidade da Clotilde, mas a incluiu em dados alarmantes. Os tumores de mama correspondem a 52% de todos os casos de câncer em cadelas e 17% em gatas. Somados ao exame físico, raio-x, ultrassom, exames de sangue, se necessário tomografia, somado a tudo você tem uma palavrinha chamada estadiamento, que é o que gradua. É um paciente indicado para quimioterapia ou não. Eu também tenho três cachorrinhas em casa e eu vim aqui aprender como que faz esse autoexame. Doutora, você pode me explicar? Já, primeiro você vem aqui, começa pela virilha. Você vem até aqui, apalpa, sente, vem até o mamiro, vê se tem leite. Aí você vem aqui na virilha, vê se tem algum carocinho na virilha. Feito isso, você faz o mesmo procedimento com todas as mamas. E na visão da doutora, a quimio teve um efeito colateral, sim. Parece que ficou meio ciumenta, né? Parece que os cachorros estão acontecendo isso. Eles tomam a quimio e depois fica ciumento. E se você realizou o exame em casa e ficou com dúvidas, a melhor opção é procurar por ajuda especializada. Se você não se sentir satisfeita, aprofunde a sua informação. Fala, olha, eu quero o exame mais profundo, porque está parecendo um caroço assim. Ah, não é nada não, insista, não dá para a gente fazer um exame, não, mais detalhado. Porque depois que o dano for feito, fica complicado para você. Então, eu vou fazer um exame, não, mais detalhado.